Continuando aqui com a Intel, as notícias da Intel que não teve notícia nenhuma essa semana, também foi anunciado que vai ter um processador com 12 núcleos P para LGA 1700, a Intel anunciou que ia ter um processador, antes do lançamento da série nova, eles vão lançar um processador sem núcleos de eficiência. Ela anunciou que não vai ter núcleo de eficiência, vai ter apenas núcleo, é melhor, desculpa, vai ter até núcleo de performance só, e nenhum núcleo de eficiência, então ela anunciou isso aqui, foi tratado apenas como rumor aqui nessa notícia, porque essa notícia aqui é antiga, ela foi tratada apenas como rumor e ficou quieta até o momento. Só que, meus queridos, só que, temos uma pequena situação para falar para vocês, uma pequenina situação, hoje, hoje, literalmente hoje, essa é a notícia mais importante do dia da Intel, desculpa, eu vou adiantar para vocês, porque para seguir a sequência de notícias eu tenho que falar isso, A aprendida da Intel anunciou oficialmente processadores da 14ª geração sem núcleos de eficiência de forma oficial. Sabe aquele teu processador Core 9 com 30 núcleos? Agora tem 16. Enfim, eu não sei, eu não sei, eu não sei o que comentar sobre isso. Sabe aquele processador que você comprou, que pega fogo, que esquenta, que passa 200 graus? Então, né, a Intel foi lá e lançou, você pode ir agora no site da Intel e procurar esses processadores que vai estar lá, tá? Ele lançou o i9-14901KE com 8 núcleos, 16 threads e 5.8 de clock, e eu garanto para vocês que vai chegar a 5.8 em todos os núcleos, Por quê? Eles tiraram a desgraça dos núcleos de eficiência. Lembra que eu falei na live para vocês todo esse tempo? Gente, se eu pegasse o i9, a primeira coisa que eu vou fazer é desligar todos os núcleos de eficiência e ver se vai ficar estável o clock, se vai ficar estável a temperatura? Então, a Intel fez exatamente o que eu falei. A Intel fez exatamente o que eu falei. É, cara, eu acho que a Intel ouve minhas lives. A Intel anunciou o Core 9 com 8 barra 16 e 3.8 de núcleo base, né? O núcleo PCOR de performance e o núcleo PCOR de performance não tem e-core, cara. A SECTION NETCAT mandou 5 reais. Já estou mandando o camarada taxar de cobrar impostos dos processadores por núcleo. Obrigado, camarada. Vai cobrar por núcleo. Ai, caramba, irmão. O 14500 ali? O 1450? É, o 1450 a 6 barra 12 a 5.2 GHz, meu irmão. Sem núcleo de eficiência, né? Só núcleo bruto. Isso aqui é pra bater na AMD. Isso aqui é provavelmente pra bater na AMD, porque a Intel viu que colocou aqueles núcleos de eficiência tudo. Só fez o processador pegar fogo. E não deu muito certo a ideia da Intel de encher de núcleo, né? Você pode pegar aqui e comparar o i9. Opa. Deixa eu pegar aqui um tag normal aqui. Você pode pegar aqui o i9 e colocar pra comparar aqui. Deixa eu só pegar aqui a lista de um pouquinho. Ficar mais bonitinho. Aqui, ó. Mas você pode comparar aqui de 24.32, você vai comprar um i9 capado com 8 barra 16. Que eu espero que seja mais barato, né? Eu espero que seja bem mais barato. E não vai fazer sentido você comprar esse i9. Que é mais fraco que o... Que o i5. Cara, que sentido faz isso? O i9 é mais fraco que o i5 com 14... E 400. Tem um clock mais alto, claro. Tem um clock mais alto. Mas em quantidade de núcleos, ele tem menos núcleo que o i5, né? Que tem 10 barra 16. Cara, e... O i5 virou um i9. O legal é esse, que agora eu posso comprar um i9. Da décima quarta geração. Deixa eu botar a câmera certa aqui. Eu posso comprar um i9 da décima quarta geração. Que é um i5, mas quando eu colocar na minha biosta lá, i9. Intel. A melhor operadora de hardware do Brasil do mundo. Oh, delícia. Delícia. Ai, cara. Quando eu vi isso aqui hoje, cara. Eu ia abrir a live. Fazendo uma hora antes da live. Eu vi isso aqui. Eu não acreditei quando eu vi isso aqui. Sinceramente, eu não acreditei quando eu vi. Que a Intel tirou os núcleos de eficiências. Obrigado pelo superchat, Fractionnet. Eles tiraram o núcleo de eficiências dos processadores. Para conseguir competir com a AMD, cara. Ai, meu Deus. O bom para a galera que não comprou o Intel ainda. Vai ter uma opção muito melhor do que essas opções aqui, né? A galera que está com esse 5 aqui com 4 GHz. Quando vê esse 5 aqui com o nome de 9. Vai ficar tarado. É, tu sabe que esse TDP é fake, né? Esse TDP aqui não é 65. Esse TDP aqui vai ser... Vamos pegar aqui? Vamos pegar aqui ao vivo? 14, 901. Vamos lá. E 9, 14, 901. Está aqui, está aqui, está aqui. Está no site da Intel. É o tão oficial que está no site da Intel. 5.6 GHz. Tem o Thermal Velocity Boost. Isso aqui vai botar fogo nesse processador. Tem o Tubor Boost. Cara, o que vai ter de YouTuber? Anotem aí. O que vai ter de YouTuber? Elogiando o Tubor Boost 3.0. O Thermal Velocity Boost. O que milagrosamente funciona num processador sem o núcleo de eficiência? Não vai estar no GB. Porque esses processadores aqui é uma jogada de marketing da Intel para vangloriar os seus processadores com as tecnologias ativadas. E tentar tirar a marca negra que foi os i9 travando. Deixa eu pegar a câmera aqui. Os i9 travando com o jogo. E também tirar a marca negra que foi os seus processadores batendo 110 graus. 120 graus. Com essas tecnologias aqui tudo ligadas. Que é o Tubor Boost 2.0. Que já era normal de qualquer processador. Aí vem o 3.0. E mais esse Thermal Velocity Boost que não funciona. Esse TVB aqui ele não funciona. Esse TVB foi o maior erro da Intel. Ele não funciona. Você ativa ele. Ele desativa todas as coisas de segurança da tua placa mãe. E a placa mãe vira o inferno, o vulcão na terra. Essa é a pior tecnologia que a Intel inventou. Porque ela só renomeou da Enhancer Multicore. Que não colou no passado. Eles renomearam. Para os trouxas que não sabem o que é histórico. Elogiar sem saber que era a mesma coisa que eles xingavam há 5 anos atrás. Então Intel. Você tem o meu maior repúgio. Por mentir para as pessoas. E não contar os clocks verdadeiros em seus processadores. Quando ele usa todos os núcleos. Vou não postar simplesmente a verdade. É 5.6. Mas quando eu botar os núcleos para funcionar. Vai ficar 5.3. Então esse 5.6 aqui é falso. Porque assim que eu usar todos os núcleos. Vai cair para 5.3. Por que não colocam aqui uma nota. Processador com todos os núcleos utilizados. De 5.6 cai para 5.3. É tão difícil. Tem que mostrar um clock alto. Prefere enganar o cliente achando que é 5.6. Porque quando ele comprar a merda da placa mãe. Da Gigabyte Asus MSI etc. Vai vir com essa bosta desse tema. O Velocity Boost em Hancer ligado. E vai forçar todos os núcleos a 5.6. Fazer um overclock de fábrica. O usuário que não tem conhecimento nenhum. Vai achar que está tudo normal. Enquanto o PCD está pegando fogo. Não sei né. Não. Não sei. Tanto que estou indo para a AMD agora. Na próxima leva de. Que pelo menos a AMD. Eu sei que se eu colocar uma placa mãe certa. Um cooler decente. Eu vou usar ele. Se eu colocar uma pasta térmica boa. Colocar o cooler de 250 watts de TDP. Comprar uma placa mãe com fase. Capacitor decente. Ele vai funcionar. Na Intel. Eu compro a placa mãe top de linha. E não funciona. Por isso que eu vou migrar para a Intel. Para a AMD. Infelizmente eu vou ter que migrar para a AMD. A Intel não está. Não está me deixando opções. Por assim dizer. Intel não está me deixando opções. Enfim. Agora. Já falado sobre o i9. Que é o i5. O i5 disfarçado de i9. Que agora o Lusquinha. Finalmente vai poder trocar o i5 dele. Para o outro i5. Mas está com o i9 no nome. Né Lusquinha. Felicidade. E aí a Vitor Ferreira. Como é que está. É TDP donzelo. É. E a MNVIDIA não fez o favor. De colocar aqui o TDP real né. Que eu até elogiei a Intel né. Que eles estavam colocando o TDP. Básico. E o TDP real né. Aqui eles não colocaram. Aqui eles não colocaram. Só foi elogiar né. Para que elogiar né cara. Para que elogiar. Que os cara faz a merda.